Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o programa diário de notícias aqui do Baixa Aqui Jogos Então se você não tá inscrito no canal ainda, aproveita e clica aqui ó, pra fazer a inscrição, beleza? Galera, seguinte, começa essa notícia aqui com uma polêmica aí pra quem joga Call of Duty Ghosts, né? Principalmente aí se você joga no Playstation 3 e no Playstation 4 Pois é pessoal, tá rolando uma onda enorme de bans, o pessoal tá sendo banido ali a todo momento, a todo custo ali A Activision já falou que vai descer o martelo do ban mesmo e tem muita gente que não sabe por que que isso tá acontecendo Teve um cara, por exemplo, que disse que ele tava jogando ali, jogando umas partidas, ele deixou o videogame com o filho dele, né? Deixou o filho dele jogando um pouco, fez o intervalo e quando voltou apareceu que a conta dele tinha sido banida Pois é, a Activision disse que quem violar os códigos de conduta da empresa realmente vai ser banido sem dó nem piedade E eles comentaram também que cada um é responsável pelo console e justamente também pela conta que tá utilizando Então tomem cuidado aí, né? Vejam bem ali os contratos que você nunca lê, que você só aceita Porque a Activision tá banindo mesmo, sem xingamento, sem, sei lá, condutas estranhas no jogo Tá arriscado ser bonito E tá rolando um rumor aí, pessoal, de que o Playstation 4 pode ser a próxima plataforma principal da série Call of Duty, né? Isso aconteceria justamente porque o Playstation 4 tá vendendo bastante, né? E por isso a Activision gostaria de investir ali É uma coisa sutil aí, mas, né? Segundo os rumores, é isso que vai acontecer O que você acha? The Bigot Gamer é um projeto de um jogador conhecido apenas como New York Soccer O objetivo? Vou explicar pra você Seguinte, ele busca expor aí os jogadores que só estragam as partidas online E que também atrapalham a vida de muita gente aí Com comentários racistas, comentários homofóbicos e todos os outros comentários discriminatórios aí, bem chatos mesmo Com seus vídeos, o New York City Soccer consegue flagrar aí os jogadores Fazendo uns comentários realmente absurdos, né? A maioria dos comentários surgem em partidas de Call of Duty Ghosts sendo rodadas na live, né? E é bem absurdo porque o pessoal é... O pessoal adulto, né? Entre aspas, né? O pessoal já crescido e realmente, mesmo assim, os comentários continuam rolando O New York City Soccer é um pai de família, né? E ele realmente luta por uma causa nobre aí, né? Ele quer que o mundo seja menos ignorante Principalmente num ramo aí tão... que é de puro entretenimento, né? Como é o caso dos videogames Então, parabéns aí pro The Bigot Gamer Agora uma notícia bem tensa, pessoal O jogador sul-coreano Sean Min-Ki, que é conhecido pela alcunha de Promise Tentou suicídio após descobrir um escândalo aí Envolvendo partidas arranjadas de League of Legends Promise pulou do topo de um prédio de 12 andares E caiu sobre um telhado, resultando aí em fraturas múltiplas por todo o corpo, né? O coreano de 22 anos já saiu do coma E se recupera no setor de emergência Mas, mesmo assim, os danos devem ser permanentes Conforme o próprio pessoal comentou A Associação Coreana de Esportes Eletrônicos Conhecendo como Kespa Está formando uma força-tarefa pra investigar aí O incidente da fraude Assim como a Riot Games também Lá da Coreia, que tá trabalhando pesado aí Pra prestar toda a atenção necessária pro Promise Então melhoras aí e que tudo dê certo E que descubram toda essa treta aí Tá rolando um rumor aí De que vai ser uma atualização em abril pro Xbox One Essa atualização traria a possibilidade de você identificar quais amigos estão jogando online E também é um esquema aí que permite que você vê quais são os aplicativos mais utilizados pelos seus amigos Tem outra, uma série de melhorias também, né? Que foram comentadas aí Como, por exemplo, melhorias ali nos comandos de voz Nos comandos de gestos E muito mais opções aí que prometem ser reveladas em breve pela Microsoft Em compensação, até agora a Microsoft não comentou absolutamente nada sobre isso Ó, todo mundo sabe que a Epic Games vendeu a série Gears of War pra Microsoft Mas e agora? O que eles vão lançar? Vão lançar mais um Real Tournament? O que eles vão fazer? Pois é, galera Eles não comentaram exatamente qual é esse novo jogo Mas eles já garantem que estão trabalhando em uma nova propriedade intelectual Ou seja, um novo game Uma nova possível franquia, quem sabe, né? E ó, a gente começa a levantar algumas suspeitas aí Por exemplo, em 2011, eles mostraram uma tech demo ali Chamada Samaritan, né? Que era um cara, um cara que era um samaritano Transformava num negócio que era meio mineral, assim Muito louco, matava os policiais Show de bola Mas o projeto foi engavetado Não mostraram mais nada Aí depois mostraram mais umas tech demos e tal E agora, durante a GDC Eles mostraram um personagem que relembrava bastante o samaritano ali O anti-herói, né? Então a galera começou a pensar Será que eles vão reviver o Samaritan? Será que eles vão fazer um jogo sobre ele? E tem também aquela famosa tech demo chamada Infiltrator, né? Que é tiroteio pra tudo que é lado O cara fugindo do robô, atirando nele Então a gente tem essas duas possibilidades aí Que podem ressurgir como games completos O que você acha? E não foi só o Baixa Aqui Jogos Que achou sensacional Ou supremo, né? Como diz a nossa própria análise O game South Park The Stick of Truth Pois é, o próprio Matt Stone Que é um dos criadores da animação Comentou que ficou muito feliz com o resultado também Ele também comentou um pouco sobre o processo de desenvolvimento Falou que eles aprenderam muito ali Sobre a questão do humor que você utiliza nos games Que é diferente das animações E também aprendeu muito com os erros, né? Até ele comentou e confessou Que eles erraram bastante E por isso que o jogo foi atrasado Mas ó O mais importante de tudo É que ele não descarta de jeito nenhum Uma sequência Ou seja É bem possível que a gente vai ganhar assim Uma sequência do Stick of Truth, né? Então isso é São ótimas notícias Ótimas notícias E é isso aí galera Vamos agora para a nossa leitura de comentários Eu vou ler aqui o melhor comentário da edição passada do Checkpoint Quem mandou foi o Henrique Hacker E ele disse o seguinte Durante o século XXI A internet e os videogames começaram a andar juntos Pois se pararmos para pensar Um jogo de tipo completo Do tipo completo Tem que haver um modo multiplayer e single player Mas nos tempos que o Super Nintendo dominava O máximo de interatividade de dois ou mais players Era simplesmente fantástico BJ, vamos imaginar um mundo sem internet? O que seria? Na minha opinião A internet foi e está sendo Um meio de informação dinâmica Pois sem ela Não teríamos nem ao menos o BJ Abraços a todos É isso aí Henrique Tem sempre uma boa perspectiva também Dessas coisas que a galera muitas vezes critica Então muito boa a sua opinião Beleza? Muito obrigado Pessoal E hoje no BJ Eu indico para vocês aí Um artigo sobre consoles modificados São os três consoles aí modificados Que você gostaria de ter em casa Cara, tem umas imagens muito alucinantes Então confere aqui O artigo está na descrição Beleza? E é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando sempre de dar um joinha E de se inscrever no canal Para fazer parte da resistência BJ Se você já é um soldado da resistência BJ Então vamos lá E compartilha no Facebook No Twitter No Instagram No Orkut No MySpace Onde você quiser Beleza? Muito obrigado galera E até a próxima pessoal Onde você quiser Understand 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 The concept The concept Of love Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma